Gente, um aviso aqui que eu tá dando, é por causa que eu mudei o nome do meu canal, o nome agora do canal é LucasGames008, eu ia colocar 010, é por causa que o número 1 do meu celular, gente, não funciona, e se tivesse funcionando, eu teria colocado Luz do Sol, velho, me perdoe, velho, me perdoa muito, eu sei que você tá vendo esse vídeo, é por causa que eu tenho certeza que você ficou triste, porque esse não é membro do canal, mas mano, eu não vou nem colocar seu nome na lista, Você já é membro do canal, vai ser raiz, eu vou salvar todos vocês como, tipo, como membro, o Vinicius Gamer, o Traver, o H4 Raposa, a Galinha Vitarela, você Luz do Sol, e também o Henry Santos, o Harry Santos, o cara assiste meu canal lá do Japão, velho, mas é isso mesmo, era só isso mesmo, mas eu vou dar uma vez aqui também Uma vez o breve aqui que eu vou tá dando aqui, tipo, eu não vou divulgar meus inscritos, é, me desculpe pra todos aí que me pediram ou ia me pedir pra divulgar o canal de vocês, mas é isso, mano, não vou divulgar não, porque eu não quero, mas tipo, se forem meus amigos, eu vou divulgar, porque são meus amigos e todos eles são muito legais Ah, e eu vou divulgar o Victor Manuel Mendes, por causa que ele pode me pedir depois, aí eu vou divulgar ele